Eu gosto do fado alegre, salto e tanto e bem mexido. Eu gosto do fado alegre, salto e tanto e bem mexido. É por isso que eu prefiro cantar um fado currido. Eu gosto do fado triste, que me deixe extasiada. E eu gosto do fado triste, que me deixe extasiada. Por isso canto menor, numa saudade inspirada. Por isso canto menor, numa saudade inspirada. Sou muito nova, não sinto, confuto essa saudade. Por isso canto menor, numa saudade inspirada. Por isso canto menor, numa saudade inspirada. Eu gosto do fado triste, que me deixe extasiada. Eu gosto do fado menor. Eu gosto do fado triste, que me deixe extasiada. Eu gosto do fado triste, que me deixe extasiada. Eu gosto do fado triste, que me deixe extasiada. Uma guitarra Vamos chorar o apesar A vida 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 A vida